Muito prazer, sou Wilson Carlos. Seja bem-vindo ao nosso canal. Você não é inscrito? Então te convido a se inscrever logo abaixo, clicando aqui também. Deixe o seu gostei, é o seu joinha, o seu like. Deixe um comentário. Ative as notificações todas, para que quando sair novo conteúdo você seja notificado aí também. Tem uma opçãozinha logo abaixo aqui de valeu, uma forma de você contribuir para com o nosso trabalho. Nesse vídeo vamos falar um pouquinho aqui então sobre a questão. Muitas pessoas, agora por terem que trabalhar ou até mesmo estar participando ali de eventos híbridos, eles descobriram de uma forma triste que os seus computadores, seus velhos companheiros ali de navegações, não está dando conta realmente de tudo que precisam. Estar ali usando um sistema, uma plataforma de videoconferência, um outro programa para exibição, e alguns programas ali trabalhando junto, está sobrecarregando todo o sistema. E não recebe mais atualização, né? Porque ali já ficou um equipamento ultrapassado. E assim estão procurando novos computadores que tenham melhores performances. Aí fica aquela procura, né? Qual computador comprar, qual a melhor configuração, qual o melhor processamento. Porque são tantos equipamentos, tantas empresas oferecendo ali configurações diferentes. Qual pode ser uma que atenda às necessidades, às suas necessidades. Nesse vídeo vou deixar aqui para você uma indicação muito interessante, pelo valor realmente que vale muito a pena, que até mesmo outras pessoas já efetuaram a compra, e estão realmente satisfeitas com esta compra, com esta aquisição deste equipamento. Vou deixar aqui agora para vocês na tela, mostrando qual que é esta configuração, qual é este tipo de computador. Lembrando que o link vai estar na descrição do vídeo logo abaixo. A indicação que eu deixo aqui para vocês é exatamente deste mini PC, mas com ótimas, ótimas configurações, ainda mais pelo preço que se encontra. Sim, é uma importação, um produto vindo diretamente da China para você. Aí muitas pessoas podem dizer, ah, mas é da China, então não presta. Tome cuidado em estar fazendo esta colocação, porque pelo dispositivo, pelo celular, pela tela que você está vendo este vídeo, no caso, ela também está cheia de componentes fabricados, provenientes da China. Somente tem um nome que foi montado por uma empresa, mas todos os componentes são direto da China, e este componente, o qual estaremos mostrando aqui no vídeo, este aparelho é de alto padrão. Vamos ver aqui então, esta loja, está aqui a loja Chatree, Chatree, não sei como se pronuncia aqui, Store no caso. Ela é uma loja de 2016, julho de 2017, 2016. Qualificações dela é acima da média, 4.9 de 5 aqui, para ver, 5 acima da média. E o produto é este aqui, o link para a compra vai estar na descrição deste vídeo. Compre pelo link, porque você vai estar ajudando o canal, tá bom? Então temos aqui algumas configurações PC, e nós vamos ver mais imagens daqui a pouco, né? Como ele é aqui no caso, só temos algumas imagens que estão ali para visualizar. O preço começa, né? Ele está em tempo de promoção neste momento, de 1.526, depende da configuração, até 2.939. Pode pensar assim, nossa, mas um aparelho tão caro na China? É por causa das configurações, nós vamos ver realmente se este preço é tão caro assim pelo que ele entrega. Abaixo, você tem aqui as opções de configurações para que você possa efetuar a escolha. Então temos aqui, ó, sem memória, e também sem armazenamento. Aí você pode escolher aqui, e escolha qual tipo de, qual processador que você deseja. Eu recomendo que o processador destes três aqui, o melhor, é este aqui, ó, o Razer, é, o Razer 73750H, você vai escolher ele. E escolha o plug, aqui, EU, tá? Que é um tipo de plug do Brasil. Aí você pode escolher aqui qual a configuração. Se você escolher aqui, sem memória, e também sem armazenamento, olha o preço, 1.590. O mais interessante para ser escolhido aqui, que já vai atender muito bem, pode ser este aqui, ó, de 16 GB de RAM, com 512 GB de armazenamento com SSD. Olha o preço, 2.353. Temos um acima, ó, já sobe o mais caro de todos, é o com 32 GB de RAM, com 1 TB de SSD. Ou você pode escolher, por exemplo, este aqui, ó, de 16 GB, é outro interessante, um de 16 GB de RAM, com 512 GB de armazenamento em SSD, mais um HD, né, de 1 TB. Já vai para 2.600 reais. Então, você escolhe qual a melhor configuração que você deseja aqui, qual o pacote. Todos eles estarão, dessas configurações, estarão vindo com esse processador. Escolha este processador, que é o melhor. Não compensa escolher os outros, porque o mais potente é esse, nós estamos aqui, o Razer 7 3750H. O preço vai variar muito pouco, para você realmente querer escolher um outro mais fraco. Digamos aqui, ó, olha para você ter noção, ó, para escolher o Razer 7, olha para você ver a variação de preço, ó, R$200,00 aqui, vamos colocar R$200,00, se tem, chega a isso, para você ter ali melhor poder de processamento. E também, não só de processamento, mas como também de vídeo. Porque esses outros, né, Razer, que no caso, o 7 2700U, ou o Razer 5 3550H, eles vêm com uma placa de vídeo, mais fraca. Esse aqui já vem com a Vega 10, e essa vem com a Vega 8, nós vamos ver mais abaixo. Entenderam aqui o ponto? Olha o preço, então, vamos dizer que nós vamos pegar esse aqui, né, de R$2,600, ou pode até pegar esse aqui de R$2,300, são, vamos colocar aqui R$300,00 de diferença, um HD, né, o que vem de diferença aqui é um HD a mais, de um Tera, de armazenamento. Digamos, aí você precisa, ou se você não quer, você quer, tem um HD em casa, e você vai colocar, então pega esse mais barato aqui, você que vai decidir aí, ver qual é a melhor configuração para você nesse caso, mas lembre-se, pegando sempre com o Razer 7 3750H. O frete é grátis, tá bom? Até em seis vezes, sem juros, se você comprar em mais vezes, ali tem um pequeno juro, mas, ó, o juro é baixo, 12 vezes de R$200,00, né, o juro que sai de R$56,00, aqui para ter uma noção. Aqui abaixo tem mais informações, ele já vem com o Windows 11, e tem mais outras informações aqui, né, desbloqueio, impressão, privacidade não vazada, olha para você ver, tem aqui várias opções, lembrando então, que ele é um mini PC, o tamanho dele aqui, ele é bem pequeno, né, que dá essa imagem, não tem nenhuma mostrando, mas nós vamos ver mais imagens abaixo, o 35, ó, ele vem com a Vegas 8, o 3750, ele vem com a Vegas 10, a placa de vídeo, tá, que já vem com 2GB na placa lá também, então temos aqui várias outras informações, que nós temos aqui no, ele, mostrando que ele roda jogos, falando aqui, ó, o tamanho dele, ele é bem pequeno, né, o computador, olha para você ter uma noção, lembrando que ele não vem monitor, não vem teclado, e nem mouse, isso aqui, você tem que comprar a parte, mas, isso aí você pode usar, ter uma televisão, um teclado, você escolhe ali, né, a questão de mouse e teclado, eu acho bem interessante você ir, experimentar numa loja, um mouse que se adapta, um teclado legal para a sua mão, entendeu, cada um tem um tipo, um formato na mão, tamanho de mão ali no caso, realmente ter um mouse, ergonômico certinho para a sua mão, alguns tipos de jogos aqui rodando, que ó, você consegue ver por dentro, aqui certinho, como ele é por dentro, então temos ali ó, as placas de memória, temos aqui o SSD M2, aqui no caso, plugado, e você, se você não comprar com um HD a mais, né, conforme você tem aquela configuração sem HD, você tem a possibilidade, ele já vem com um suporte adaptador, para você colocar ali um HD, a montagem dele, bem se assemelha, que é a questão de um notebook, e ele tem ventoinhas por baixo, para refrigeração, tudo mais, vários suportes, como estamos vendo aqui na imagem, ele tem um Wi-Fi, como vocês estão vendo, né, questão ali também, mais entrada de rede, aqui temos as interfaces dele, que é o botão de ligar, a questão aqui de som individualizado, que ele tem a placa de áudio, isso que é interessante, né, para você colocar aqui, entrada e saída, então, para um evento híbrido ali, no caso, como eu tenho falado bastante, né, às vezes, não tem necessidade de se usar uma placa externa, porque são canais diferenciais, né, entrada e saída, né, entrada para microfone, saída para fone de ouvido, uma porta 3.0, uma portinha do tipo C, também tem aqui, o botão aqui, né, de, onde se conecta aqui o plug, né, para a energia do computador, ele não tem bateria, então precisa ser ligado na tomada, que vem a fonte junto, a entrada aqui para o cabo de rede, duas portas, aqui no caso USB 2.0, HDMI, HDMI, DisplayPort, está abaixo, que também ele tem, né, na placa de vídeo dele, e mais duas portinhas atrás ali, né, de 3.0 USB, então aqui tem mais algumas informações mais abaixo aqui, de pessoas que compraram este equipamento já na empresa, e ele chegou aqui no caso, né, temos aqui algumas imagens, né, no caso ali, ó, mostrando para vocês, tem algumas imagens, olha o tamanzinho aqui do computador, às vezes aqui não aparece tanto, né, como ele realmente é pequeno nesse formato assim, né, então tem vários aqui, ó, e podem ver que são brasileiros, olha aqui, Brasil, né, excelente aquisição, ótimo custo-benefício, com desempenho, rodando 2 a 3 jogos não tão pesados, simultaneamente, compraria outro com certeza, nota 10, aqui, ó, outro, ótimo vendedor, produto, como vieram embalagens separadas, pedi para o vendedor, o segundo, ainda não gostei, ele comprou dois, né, o primeiro já foi testado, e ficou muito bom, 512 GB, com 16 GB de RAM, produto chegou em menos de 40 dias, e não foi taxado, e nenhum outro dos dois mini PCs, olha para você ver, esse aqui, do Rio de Janeiro, né, conforme mostrou aqui, não foi taxado, se ele for taxado, é na faixa ali, de 180 a 250 reais, quando é taxado, um produto deste aqui, aqui da Ucrânia, também comprou, vamos ver, ele deixou algumas imagens, do produto que ele comprou, olha que legal, então mostra certinho, o que vem no produto, olha, uma foto que ele tirou, por dentro do PC, realmente, como ela está ali, por dentro, né, vamos pegar mais brasileiros, aqui, brasileiros é legal, a gente vê, os brasileiros que comprou, também não foi taxado, declarou menos de 50, dólares, conforme ele pediu, falou que o vendedor, é extremamente atencioso, respondeu todas as perguntas, olha que legal, então, ele tirou mais fotos, também do produto, o produto aberto, também, com os cabos ligados, estava até funcionando, já, olha o produto, aqui, pertinho na mão da pessoa, parece bem uma TV box, tão pequeno que ele é, mais um produto, vamos ver, esse brasileiro aqui, comentou, comentários adicionais, falou que foi ótimo, custo-benefícios, rodou jogos extremamente pesados, bem interessante, olha o outro vendedor aqui, com o computador na mão, olha o tamanho dele, então não ocupa espaço, realmente, olha ali, mostrando, ele tem os coolers em cima, acabamento de primeira, testei GTA, e nele rodou a 45 FPS, então, roda jogos também, perfeitamente aqui, às vezes, não vai rodar no ultra, do jogo ali, mas, funciona muito bem, atendendo ali, chegou muito rápido, aqui, ótimos comentários, comentários sobre o aparelho aqui, um outro vídeo aqui, com o aparelho aberto, está ali na mão da pessoa, você vê o tamanho desse computador, como realmente é compacto, aí você vai perguntar a questão de garantias, a questão de se der problema, como que é a loja, a loja te auxilia em tudo isto, tá bom pessoal, um computador desse aqui, no Brasil, só para você ter uma noção de preço, lembrando que esse computador, essa configuração que nós pegamos aqui, pegamos essa aqui, sem uma HD, R$ 2.353,00, se nós fôssemos pegar uma no mercado livre, semelhante, olha o preço mais ou menos, que nós teríamos aqui no mercado livre, um que teria uma configuração bem parecida, aqui no caso, um pouco até mesmo abaixo, com 16 GB de RAM, com 256 GB de armazenamento, nós pegamos um de 512, olha o preço, R$ 10.000,00, isso mesmo, R$ 10.000,00, o valor de um aparelho semelhante, ao que nós acabamos de ver ali, tá bom? Se nós pegássemos o notebook aqui, da Acer, para nós termos uma noção, com este mesmo processador, ele só tem aqui, no caso, 64 GB de RAM, com 512 de armazenamento, mais 2 TB de HD, no caso, tá? Tem um pouco mais aqui, de memória, no caso, ele tem, mas olha o preço dele, praticamente, vamos colocar aqui, R$ 8.000,00, R$ 7.860,00, R$ 7.860,00, se você tem dúvidas ainda, sobre o funcionamento deste aparelho, se realmente é bom ou não, ele já foi testado, tem canais aqui no Brasil, que já compraram, e até mesmo mostraram o vídeo, eu vou deixar na descrição, para vocês, aqui depois, também, fazer a verificação, bom? Se você for comprar, compre pelo link do nosso canal, peço que, por favor, ajude o nosso canal, tá? Vai estar aqui na descrição, para você o link. Tá aqui, ó, esse canal aqui, do Bruno, lá do TecnoArte, ele comprou, tá? Ele comprou, aqui, eu vou pegar o primeiro vídeo dele, vou deixar na descrição, aqui, o Bruno, ele comprou, Bruno, não dá strike no canal não, hein, tá? Ó, se inscreva no canal dele, ó, veja que eu sou inscrito, né? Ativado aqui, as notificações todas, ó, gosto muito do canal dele, ele mostra, são bem legais, pessoal, então se inscreva lá. Ele comprou, exatamente, esse computador, ó lá, Vega 10, o Razer 7, 3750H, por 2 mil, aqui, ó, acabei gostando, e olha, ele fez todos os testes, aqui, ó, ele abriu o computador, ele mostra certinho, vai estar na descrição, aqui, ó, o vídeo dele, tá? Então, ele fez vários testes, aqui, com o computador, ele abriu o computador, ó, pessoal, mostrando pra vocês, vejam o vídeo na íntegra, eu não estou passando o vídeo, tá? Só tô mostrando alguns cortes, aqui, ó, ele mostrou por dentro do computador, e depois, ele fez outro vídeo, testando esse computador, ó, ele até mesmo instalou, um SSD, a parte aqui dentro, tá bom? E ele fez, alguns testes, com jogos, tá? Jogos pesados, aqui, ó, no computador, ele fez vários testes, aqui, ó, o link para os dois vídeos, vão estar aí nos cards, e na descrição do vídeo, logo abaixo, dá uma olhadinha, para vocês realmente entenderem, o poder desse pequeno computador, desse mini computador, conforme eu estou mostrando aqui para vocês. Você que está precisando de um computador, aqui fica a dica, e depois, eu vou trazer a dica também, de outros hardware, outros componentes, outros periféricos, bem interessante, para que você possa estar importando ali, né, para o seu dia a dia, para várias atividades ali, que você possa estar usando. Para muitas pessoas, pode ser um tanto quanto complicado, né, a questão de comprar na China, importar um produto desses, pelo valor, mas lembre-se, quando você vai fazer esse tipo de compra, é importante que você verifique qual a loja você está comprando, quais as características, quais as referências, os comentários de outras pessoas que já compraram, porque, por exemplo, ali o AliExpress, é como se fosse um shopping, e dentro dele tem várias lojas, só que no caso, é virtual. Então, você tem que ver a referência, porque caso você tenha, né, um problema, essas lojas, realmente, se for uma loja séria, ela vai te dar total suporte, vai te dar ali também, segurança, vai te dar ali, garantia, para você, trocar esse produto. Como já aconteceu no meu caso, o produto que deu problema, a loja, eu gravei, mostrei para a loja, nem precisei enviar o equipamento, a loja me mandou outro produto, porque não compensa enviar de volta, um produto que fica mais caro. Então, a loja te ressarce o valor, ou ela te manda outro produto. Lembrando que também, o AliExpress, tem a questão na disputa, que você pode realmente testar o equipamento, ele não cumprir com o que você comprou, você vai falar, olha, não cumpriu, né, então o AliExpress, ele já não manda o seu valor, o valor ali para a loja. Então, tudo isso é uma forma de segurança, para você testar o equipamento. E quem comprou esses equipamentos, conforme eu mostrei no vídeo, realmente teve um bom equipamento, em mãos ali, realmente funcionando, como você vai ver aí nos testes, até mesmo no canal, conforme eu mostrei, lá do Bruno, lá também no TecnoArte, também o link vai estar na descrição, dá uma olhadinha lá, tá? Lembrando então, que você compra pelo link, você vai estar ajudando o canal aqui, a ter realmente, né, a nossa parceria que temos ali, com o AliExpress. Você que está procurando comprar aí, um smartphone novo, digamos, um iPhone, eu recomendo para você, a Importing, tá bom? A empresa de um amigo meu, o Victor. Para você entrar em contato, como você está vendo na tela aqui, são smartphones de vitrine, com um ótimo preço. O contato vai ser o primeiro aqui, na descrição, logo abaixo. Use o código, CANALWCO, ele já vai saber que você veio aqui, para o nosso canal, vai te dar atenção, vai te passar todas as informações, que você precisa. São vários modelos, são aparelhos novos, realmente ali, com um preço muito legal. Então, tem aí vários modelos, conforme vocês estão vendo aqui na tela, entre em contato, com o Victor, usando o código, CANALWCO, pela Importing. O primeiro link, vou deixar aqui no link na descrição, tá? Aqui para você, também no primeiro comentário, que vai estar aqui, fixado em nosso canal. Você está procurando um iPhone, com um preço bom? Sei que muita gente gosta do iPhone, né? Então, conversa lá com o Victor Martinelli, tá bom? Está em Importing. E você, está procurando aí, um perfume novo? Quer um perfume? Tem a nossa lojinha, também agora, de perfumes. Você conhece ali, a empresa Up Essências? Ela tem uma qualidade, excepcional, em perfumes importados. É a mesma essência, não é contratipo, não é genérico, é a mesma essência, que tem aí em perfumes importados, que você paga um valor muito alto, mas agora você vai ter essa mesma essência, por um preço justo. Quer saber o valor? Quer dar uma olhadinha? Então, vai estar aí também, aqui a nossa lojinha, né? A lojinha do canal WCO, com produtos, perfumes, vai ter cremes, hidratantes, até mesmo produtos ali, para emagrecimentos. A gente está diversificando, né? A gente trabalha em casa, vai pegando vários segmentos. Para a gente trabalhar, né? Agregando aqui com o canal, divulgando os nossos trabalhos, que nós desenvolvemos, tá bom? Então vai estar tudo na descrição, para você aqui, tanto falando sobre, a compra de smartphones ali, né? No caso, iPhones, como também a nossa loja. Você vai falar, a nossa loja de produtos, você vai falar diretamente, comigo. Já no iPhones, você vai falar lá, com o Victor. Está tudo, na descrição. Já deixou seu like? Já comentou? Já se inscreveu? Já ativou as notificações? Já realmente, fez a sua contribuição para com o nosso canal? Na opção, valeu? Então nos encontramos no próximo vídeo. Que Deus abençoe, proteja você e toda a sua casa. Tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho